No meu lugar, você tá muito linda, viu? Linda. Desde muito nova, eu sempre soube exatamente o que eu queria. Um homem íntegro, forte e batalhador que honrasse a Deus e a família. Assim como o exemplo que eu tive em casa. Mesmo assim, eu me deixei apaixonar por um menino que conheci fazendo música batucando o lixeiro do colégio. Se olho e enxergo um homem segundo o coração de Deus, que se deixou por tantas vezes ser lapidado e refeito por ele. Um homem íntegro, forte e batalhador que honrasse a Deus e a família. É amor, isso tudo aqui seria um belo final de filme, mas é só o começo de uma vida ao seu lado, amor. O orgulho que eu tenho de você, ele é gigantesco. Eu sou completamente apaixonado por você. Eu tenho orgulho do homem porque ele se tornou. Eu olho pra ele assim, eu vejo a mão de Deus na vida dele. E ele é uma pessoa muito boa, todo mundo gosta dele. Eu chorava dizendo que queria uma irmã, que todo mundo tinha uma irmã e eu não tinha uma irmã. Então acho que a melhor tradução pra minha relação com a Ayla é que de fato ela é o meu presente de Deus na minha vida. E todas as pessoas do mundo, eu escolho você. Eu escolho o seu jeito, eu escolho as suas cicatrizes, eu escolho a sua história de vida. Eu escolho o seu olhar sobre o próximo, seu coração. Eu te escolho hoje e te escolherei todos os dias da minha vida. E vou lhe se foi. Mas olha a quantidade de amigos que eu te dei. Exato uns 10 anos atrás, eu estava passando pelo maior pesadelo da minha vida. E eu me perguntei, meu Deus, por que eu? Eu ainda cometi a proeza de acabar contigo naquele mesmo ano. Tive uma experiência com Deus e ele disse, eu te dei uma Ayla. Hoje eu estou entregando uma Ayla, a minha filha querida, para que juntos vocês possam construir aquilo que você tanto quis, meu filho. Uma família. Estar negando uma Ayla é estar negando tudo que um dia você me pediu. Estar negando uma Ayla é estar negando tudo que um dia você me pediu. Estar negando tudo que um dia você me pediu.